Música Faço o preparo da terra com o extrator ali que é utilizado para fazer o preparo Destocamento leve E a roçadeira que depois vai ser utilizada para roçar Essa aqui ó Essa aqui ó Essa aqui é a roçadeira Essa é a roçadeira que eu vou utilizar para fazer as limpezas Entre meio da plantação Essa aqui é a parte da broca que a gente faz a escova de tecla Ela é curada nessa profundidade Para fazer a adubação do rio Ela é posta no extrator Na parte traseira vai fazer a perfuração do solo Quase um metro É, vai ser mesmo Vai dar Quase menos de 80 de fundura Então essa residura Todos os orígenes que a gente quer Posto no calcário, adulto Para fazer a planta crescer E ela já facilita com a furação que vai ter feito Ela facilita para ela criar raiz para profundar Porque o solo é como em cima Ela sendo furada já facilita com a raiz Preparado, vai passar para o solo Plantio É quase pronto aqui Essa é a muda da teca Esse é a muda da teca Vai estar mexendo Troca chuva aqui Se tinteir a lona para ele Não conseguiu terminar ainda Mas choveu bastante também Muita chuva Muita chuva também Vem para o ponto de levar para o Brasil Nessa aqui não Ainda tem que ter parte Isso vai servir como adubo orgânico Nada se perde Está tudo reaproveitado Tudo se aproveita Tudo se aproveita Mato grosso nesse calcário O objetivo é reduzir o acidente Para fazer a planta crescer melhor Ele é um pózinho Cresce talco É natural também Vem das minas Vem das minas de pedra Vem das minas de pedra É... Adum Adumou É Fazer crescer a... Para combater a nossa formiga Para fazer... Para ela criar mais raízes Para fazer ela crescer mais rápido 5 hectares de teca Vai ser tratado 5 hectares Teca nascer até na rede Que alta tensão vai embora Você vai ver Até naquela... Você consegue ver daí? Dá para ver Até naquela rede de alta tensão Aqui mesmo dá 5 hectares E aqui mesmo vai ser o início do plantio É, no início Vai dar 5 mil árvores 5.280 árvores 5 mil... Arquiteca E a... Guarandinha E a... Guarandinha E a... Faz assim ó... Volta... Volta... Aí vem... Com o cabo da enxada Vai virar... Vai virar... Vai virar... Aí pega a muda... Enterra ela... Aí... Beleza... Vira a terra... Da teca... Sendo até parado o solo... É a cola da ponta azubada... O modo de plantar ela... Vai alugar no meio... A muda... Sempre com a ponta acima... Sempre com a ponta acima... Do bordo... A parte da raiz abaixo... Se enterra no chão... Com a profundidade... Que aqueja o caulo... Que é a raiz do caulo... E a firma vem... Se for possível... A firma vem com o pé em volta... Quando a terra... É bastante úmida... Vai ela fazer a ficção... Da raiz... Para poder crescer... Vou passar aqui... Para outra muda aqui... Já está... Sendo preparada... E passa a enxada... O meio do carro enxado... O mesmo processamento do ovo... Que a terra é... A firma... Vem... Deixa sempre... A ponta... Do lado de fora... Para pegar... O oxigênio... Para poder... Nascer... Brotar... Daqui... E volta... Vem com o outro... Que nem esse aqui... Que vem brotado... Assim vai sair a planta... Que vai crescer... Que vai aqui... Dez anos... Ou vinte e cinco anos... Vai ser... Feito madeira... A história... Que vai ser feita... Dez anos... A matéria fria... Fazer que seja... Casa... Seca... Essas... Como se chama... Vários... Casas... Prefabricadas... É... Moves... De luxo... Que são... Tecnologia... Muito bonita... Coisa mais linda... Que eu acho que... Inclusive... Já teve já umas fotos... Já de... De mesa... Pronta... Que é muito linda... E isso aí... Aqui é a árvore... Aqui é o projeto delas... Sendo implantado... Eu acho que... Eu acho que... Quanto tempo pra fazer... Esse trabalho de... Cinco a... A hectares... É... Então... Vê se nós faz em... Três ou quatro dias... A pedido de um ano... É... Em quatro... É... É... É rápido... Pega setinha... Até a noite... Ele... O mundo tá tudo bom... Então... Fala por dia... E eu já sou... O... O... É... Porque aqui não perde mais... Aí fica perto... São... 75... É... Por... 750... De comprimento... E aí... Eu acho que você... Tw mundo tá tudo bom... Vamos lá... É... Peguei... Então... Um... Não há algo... Aí fico só mais rápido... Mas que eu vim e me dá prazer.... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto